Oi gente, bora pra mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vim fazer esses olhos com vocês, todo passo a passo. Desculpa um pouco a iluminação e também porque eu colocava o bendito do espelho na frente. Me desculpa, mas dá pra vocês entenderem direitinho o vídeo. Não deixa de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e vamos lá para o tutorial. Gente, eu recebi esses produtinhos da Vegas, Vegas Makeup. Eles me mandaram os produtinhos da linha Traço pra testar pra vocês. Na verdade, ele é um kit de produtos de sobrancelha e olhos. E essa linha se chama Só Traço. Veio uma lapiseira pra sobrancelha, essa lapiseira que eu estou usando. Ela tem um tom de marrom e ela é quadradinha, vocês viram aí? Eu achei muito diferente, eu achei muito legal, eu amei de verdade. Achei que não ia dar muito certo de eu fazer o desenho da minha sobrancelha, porque geralmente a gente usa mais arredondado, né? Mas aí que me deu mais, tipo, nossa, como assim? Vou testar pra ver. Super funcionou, fica muito mais fácil pra gente pentear os pelinhos da frente, facilita muito e já dá aquele voluminho, meio que parecendo que a gente tem pelinhos ali. Eu adorei, de verdade, adorei o tom, pigmenta super bem e você consegue fazer o traço bem preciso com ela. E eu acho que essa ideia dela ser quadradinha facilitou muito pra fazer esse comecinho. Todos os produtos são a prova d'água, isso que eu achei mais legal. E aí eu fiz a minha sobrancelha com ela, nem precisei debilitar, nada certo, porque ela ficou certinho, sabe, gente? Nossa, eu amei, com certeza eu vou usar muito essa canetinha. E aí agora, como que eu fiz a sobrancelha, vamos para os olhos, gente. Eu vou usar minha paleta Enigma, eu vou começar usando esse marronzinho. Na verdade eu vou mostrar as três cores aí que eu misturei pra vocês, né? E aí eu vou misturar os três, um pouquinho de cada, e começar a depositar no meu côncavo. Com esse pincelzinho da Dye Makeup, eu vou deixar a numeração aqui na lista, porque eu não lembro de cabeça, mas ele é fofinho, então ele é ótimo pra depositar. Eu tô depositando e levemente esfumando com ele, porque eu não quero que suba tanto esse marrom, porque como tá misturando, né, ele fica um pouco mais forte. Troquei de pincel, vim com o pincel de esfumar, peguei esse tom mais clarinho só pra dar acabamento ali, pra não ficar marcado. Depois disso, tá pronto o nosso esfumado marronzinho, eu vim com esse potencializador que vem na própria paleta, com o pincel fofinho, e fui depositando em seguida a sombra, gente. Essa sombra eu achei que ela não ia pigmentar muito por ser clarinha, confesso pra vocês. Mas, gente, o negócio pegou, e o negócio é bom, e eu amei essa sombra, não queria tirar essa maquiagem de tão legal que ficou esse tom. Eu nunca tinha usado. Gente, uma coisa que vocês sempre me perguntam, assim, é tipo, como usar sombras coloridas? Eu acho que pra usar sombra colorida, o menos é mais. Por exemplo, é um lilás, é um roxo, é um negócio quase fluorescente. Então, não usa tanta base embaixo, por exemplo, não usa tantos marrons, sabe? Meio que deixa mais, como que eu posso dizer, poucas sombras, né? Aquilo menos é mais. E aí, dá super certo, eu super amei, achei super diferentão. Depois de aplicar o roxinho blue, eu vim com a colinha da Nath Capelo, e esse glitter da Secret Makeup, que eu acho ele lindo, mas eu sempre tive receio de usar ele, porque era roxo, eu falava, gente, eu não vou conseguir usar. E aí, eu super, assim, amei nesse fundo roxo que a gente fez com as sombras da Ruby Rose. Ficou uma make super linda, super parece que eu demorei horas pra fazer, mas o negócio foi super rápido. Eu apliquei cola com o mesmo pincel de depositar, porque além de pegar o produto, ele não vai ficar voando depois, sabe? Não vai ficar, já espalha normal, porque é um produto solto, mas assim, com a pincel ele não desperdiça tanto. E aí, depois de aplicar o glitter, eu venho com o lápis de olhos da Só Traço, da Vegas Makeup. E, gente, ele e o lápis da Fanny são muito parecidos, os dois muito macios. Eu achei esse lápis sensacional, ele tem essa mesma pegada, bem macio, cremoso e pigmenta muito bem. Fiquei dois dias com o olho quase preto, porque o negócio não saía. Então, pra cliente, né, as clientes que precisam de uma resistência vão amar esse tipo de lápis. Porque realmente é bem resistente, tá? Ele é resistente à água e eu amei, assim, como ele pigmenta na minha pele. É bem difícil o lápis preto pigmentar. E aí, eu usei ele ali embaixo, como a parte de cima estava mais clara, eu quis carregar embaixo. Aí, eu peguei aquele marronzinho mais escuro que a gente usou lá em cima e só dei um acabamento aí embaixo pra, tipo, esfumar o preto, sabe? Não ficar grosseiro. E depois desse esfuma-esfuma, que é só isso, só usar o marronzinho pra esfumar o lápis preto, eu adoro da Vegas Makeup, que ele também é a prova d'água. Ele é um líquido e ele super funcionou na minha pele, super pigmentou, não falhou e eu adorei, gente, de verdade. Ficou embaçadinho aí, como eu falei, eu tava metendo o espelho na frente. Mas vocês sabem que é aquele gatinho de sempre, né? E vai na sorte, porque eu sou péssima em delineado, mas ficou bom, ficou bom, ficou bom. E depois disso, gente, é só aplicar cílios postiços. Eu usei o hashtag 9 da Dye Makeup, apliquei bastante máscara de cílios em cima e embaixo. E aí, vamos para o batom. Gente, esse batom da Dalla eu recebi da Melinda Make, eu usei, eu acho que uma, duas vezes. E eu achei que super combinou com essa maquiagem, porque é bem esse tom frio, quase levando pro roxinho. O nome dele é Camila, eu não tinha encontrado o nome dele, mas ele tá atrás e é o Camila. E aí, eu apliquei batom e pronto, gente, maquiagem pronta. Eu levei, o quê? Meia hora pra fazer esse olho. Isso porque eu tava gravando, né? Mas é uma maquiagem muito rápida, você pode se inspirar, trocar os produtos. Eu simplesmente me apaixonei no roxo, porque deixou meu olho bem castanho. Bem castanhão mesmo, assim, eu fiquei, nossa, gente, olha esse olho cor de mel. E aí, gente, finalizando a nossa make, eu espero que vocês tenham gostado. Tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. É um tutorial rapidinho pra dar uma aliviada nos longos que eu ando trazendo. Eu sei que vocês gostam, mas é legal também dar uma trocada. E é isso, gente, não esquece de deixar seu joinho. A lista vai tá aqui embaixo, tem resenha lá no blog. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!